Do cheiro a maresia, à pequena insolação. Não sei o que se faria, sem uma boa explicação. Os passeios ao ar livre, os concertos a começar. Assim que dá sugestões a quem não tem o que gastar. A passadeira está estendida. Os famosos estão a chegar. Dos arreiais à procissão, tudo vamos acompanhar. Isto é o melhor do verão. E o Jornal da Noite vai passar.